Camila quer um gatinho. Será que ela sabe cuidar? Vamos ver? Papai, papai, quando vou ter um gatinho? Perguntou Camila puxando a camiseta de seu pai. Ainda não. Talvez quando você estiver um pouco maior. Vamos ver. Respondeu seu pai. Vamos ver, vamos ver. Repetia Camila irritada enquanto caminhava até a cozinha. Mamãe, quero um gatinho. E não me diga que tenho que crescer mais, porque isso o papai já me disse. Quem vai cuidar dele? Perguntou a mãe. Eu, respondeu Camila. Quem vai lhe dar comida e levá-lo ao veterinário? Eu, eu vou fazer tudo sozinha. Interrompeu Camila. Por que não acreditam em mim? E foi triste para o seu quarto. Durante a noite, quando ficaram sozinhos, os pais conversaram um pouco e finalmente decidiram dar-lhe um gatinho. No dia seguinte, quando Camila voltou da escola, encontrou um cesto e dentro dele um lindo gatinho. Meu gato, meu gato, meu gato, gritou com alegria. Obrigada. Vocês vão ver agora mesmo como vou cuidar dele. Vocês gostam se eu chamá-lo de polo? E sem esperar a resposta, foi buscar um prato de leite com polo nos braços. Nos primeiros dias, Camila não fez outra coisa a não ser cuidar do seu gatinho. Dava-lhe comida, brincavam juntos e até levou ao veterinário para dar-lhes as vacinas. Porém, à medida que o tempo foi passando, começou a esquecer-se de algumas coisas. Cam, Polinho está com fome, lembrava-lhe a mãe. Já vou, respondia Camila, sem deixar de jogar no computador. Cam, está chovendo e você deixou o polo no jardim. Depois eu pego, respondeu Camila, enquanto continuava assistindo televisão. Polo estava cada dia mais fraco, com seus pelos sujos, desarrumado. Porém, o pior é que se sentia muito triste e abandonado. Uma noite fria de inverno, Camila esqueceu-se de colocá-lo para dentro e Polo ficou sozinho na calçada, miando. Miau, miau, reclamava Polo. Ricardo, o menino que morava ao lado da casa de Camila, o escutou. Então, abriu a porta e o chamou. Vem comigo, gatinho. Não chore mais. Vem a cá que vou dar-lhe leite quentinho. E vou abrigá-lo. Há muito tempo que Polo não escutava uma voz tão carinhosa. Aos poucos, foi se aproximando de Ricardo e juntos entraram em sua casa. Nessa noite, Polo comeu, tomou muito leite e dormiu, sobre uma almofada coberta por uma manta. Passaram-se alguns dias sem que Camila percebesse que seu gato não estava em sua casa. Até que uma tarde, viu o seixo vazio e lembrou-se de Polo. Mamãe, você viu Polo? Perguntou. Não. Faz alguns dias que eu não o vejo, respondeu sua mãe. Acho que ele foi embora porque você não cuidava mais dele. Camila não gostou da resposta e foi pensativa ao olhar pela janela. Logo, viu Ricardo e Polo brincando na calçada. Ricardo ria muito e Polo estava mais gordo, com seu pelo tão limpo que chegava a brilhar. Ela então saiu correndo para a calçada e gritou. Ricardo, você roubou o meu gato. Você é muito mal. Devolva-o. Eu não roubei nenhum gato. Eu o encontrei na calçada chorando de fome e frio. Disse o menino abraçando Polo bem forte. Solte-o e verá que ele vem correndo para mim. Insistiu Camila. Ricardo colocou-o no chão, mas Polo deu um pulo novamente e encolheu-se nos braços de seu amigo. Camila entrou em sua casa, irritadíssima. Pôs-se a chorar. Sua mãe, que havia visto e escutado tudo, sentou-se ao seu lado e explicou-lhe. Camila, você não cumpriu com as obrigações que tinha para com o seu gatinho. Você esqueceu de que ele necessitava sentir-se querido e cuidado todos os dias. Ricardo, sim. Preocupou-se com Polo. Deu-lhe de comer, deu-lhe abrigo e muito carinho. Juntos estão muito felizes. Creio que isso que lhe aconteceu vai servir para que você aprenda a ser mais responsável. Camila ficou muito triste, mas reconheceu que a sua mãe tinha razão. Polo ficou com Ricardo e Camila, depois de um tempo, teve outro gatinho, ao qual deu todo o seu amor e atenção. Obrigado. 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 Obrigado.